Bom dia pessoal Estamos na cidade de Santa Cruz do Capibaribe A princesa do Capibaribe Avenida principal A noite aqui é um show A noite aqui é um show Hoje é domingo, 30 de abril de 2023 Essa é a avenida principal da cidade Tudo limpinho Daqui a pouco eu vou para a Moda Center Capibaribe Fui 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 Fui